A grande bandeira dela e o grande diferencial são os produtos a beber. A gente tenta levar ao cliente não só o produto em si, mas uma solução. Ou seja, como é que esse produto se encaixa no cliente, como é que a gente pode ajudar ele. Então, a nossa visão é de comprometimento com o resultado do cliente, não comprometimento só com o produto. A tendência agora do mercado é que os produtos se tornem mais compactos, que a eletrônica se incorpore à elétrica e os produtos possam ter novos dimensionamentos, possam ter novos níveis de alcance. Nós estamos aqui trazendo o James Hunter, que é um dos grandes palestrantes internacionais, que ele fala sobre um tema importantíssimo, que é liderança servidora. Porque o líder tem uma grande importância dentro da empresa. Ele, antes de servir, ele deve ser servido. E o nosso James Hunter, o autor do Monge e o Executivo, que vendeu 4 milhões de livros. E hoje, inclusive, neste evento, ele está lançando o seu novo livro, que é De Volta ao Mosteiro. Então, a gente está com um público aqui de quase mil pessoas, inclusive não só daqui de Salvador. E a gente espera que seja um evento espetacular. Nossas vantagens são muitas. Primeiro, o nosso atendimento, que é diferenciado. Por ser uma franquia, também passa uma segurança maior para o cliente, que chega até nós. E o contato mesmo com o cliente, o cliente tem contato direto, ele pode estar vindo da minha unidade, ele pode estar conversando com o meu designer, ele pode estar conversando comigo. Esse é o diferencial. E além do diferencial do valor e do prazo de entrega, gostaria de convidá-los para vir conhecer a LigSite. Vem até a nossa unidade, nossa unidade que é Master na Bahia, nossa unidade Pituba. A gente inicia a discussão pública e ampla com a sociedade, para em pouco tempo já ter efetivamente a possibilidade de empreendimentos novos serem concebidos com os critérios de sustentabilidade e com o benefício fiscal conferido pela lei. Sem dúvida, aqui é o maior exemplo que nós temos na cidade de engenharia sustentável e nenhum local seria tão bom quanto esse para esse pontapé inicial, nesse novo processo na cidade de Salvador. A SUCOM trabalha em conjunto com a Secretaria da Fazenda para poder atestar que esses empreendimentos têm todas as características necessárias para gozar do benefício e é um partícipe de um processo que envolve tanto a Secretaria da Sustentável, a Secretaria da Fazenda, que permeia toda a Prefeitura Municipal de Salvador. O Edivaldo Brito é parte integrante da vida dessa entidade. Eu tive um acompanhamento um pouco distante, mas no momento mais importante que Deraldo precisava da orientação, da proteção do comércio, o Edivaldo Brito estava presente. Então, hoje que se faz um funcionário de 50 anos e construiu com sua capacidade, com sua competência, com sua orientação, o futuro dessa entidade, hoje que nós estamos, é merecedor de todas as homenagens que estão sendo prestadas ao mesmo. O prefeito Assemineto deve, ainda esse ano, assinar a ordem de serviço. No cronograma, nós esperamos em dois anos entregar o BRT à cidade de Salvador e nós aí teremos um ciclo completo de mobilidade urbana, porque esse BRT vai se juntar ao metrô na Praça Newton-Ricke, o BRT chega por cima na Praça Newton-Ricke, o metrô fica na estação de baixo, você vai poder sair da estação da Lapa até Lauro de Freitas, mais de 46 quilômetros na cidade de Salvador, em via expressa e com maior conforto para o cidadão que tem no transporte público o seu melhor e o seu meio de se deslocar na cidade de Salvador.